Tá em que dê-mo manhã O male buta Ale Oye a mala raza dela Cama vimecerá-cerá, jajangulou Jajangulá, jajangulá Jajangulá-nati A-ha, a-ha Iná-va Sobené Stimoviští bytá bez doktálo Jajangulá, jajangulá Jajangulá, jajangulá A-ha, a-ha A-ha, a-ha Vizkáš De fegáti I-ve Tam lidi, tam lidi Tam lidi, tam A-ha, a-ha A-ha A-ha, a-ha Jajangulá, jajangulá, jajangulá Oi menina, sena tá Onde é chee Onde é chee A-ha, a-ha Queira